Minha família, o ambiente de Kant se encaminha para os seus 400 mil inscritos e só falta você se inscrever e ativar o sininho. A propósito, deixe o seu like, porque o YouTube entende que esse vídeo merece ser recomendado. E ele merece, certo? Vídeos tanto aqui quanto live na Twitch todos os dias às 17 horas. E se você quiser divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato no nosso e-mail que está na descrição. Valeu! Obrigado, meu mano. Obrigado, meu mano. Ai, mano, essa edição da Norte foi muito monstra. Caralho! Caralho! Você tá ligado que hoje retorna ao pó? Na minha frente eu vejo o menor do Jota. Prepara, porque eu trouxe o Jota maior. Jota maior do que quem? Se eu sou MC também. Quer diminuir o menor do Jota, rapaz. Eu tô pique feito trem. Você vem falar que o menor tem medo. Ô, meu trutão, você já nasceu frágil. Eu já passei fome e falta é pra cadeia. O Parreta é o bicho de fácil. Não é fácil. Por isso que o Jota te assassina. Nas antigas você passava fome. Hoje em dia é fome de rima. É por isso que agora eu te bato. Caralho, eu sou o MC completo. Eu sou o Jota. Eu sou o K. Eu sou a porra do alfabeto. Você é o alfabeto. Então pega a caneta. Eu sou o papo reto do seu alfabeto. Eu sou a primeira letra. Esse é o amarelo. Esse é o azul. Você não cumpriu o papel. Se eu dominar a mente do ouro. Eu não sou expulso do reino do céu. Ele quer ser a primeira letra do alfabeto. Deu pra reparar? Você é a primeira letra. Só que tá no meu quarteto, mano. Que faz... O Barreto é irmão muito nesse evento, né, mano? O BAP é pra salvar a vida dos moleques. Só que infelizmente o grafite ficou na sede. Já que você é grafite, vou te jogar na parede. E te ensinar como que se faz um verso. Eu sou só uma estrela. Olha o tamanho do universo. Eu sei que você é o mestre que manda no Bum Bap. Hoje eu te mostro que Guarulhos não é só Trap. Ah, na improvisada. Eu sei que não é só Trap. Mas respeito o Kaysara. Grafite na parede. Você faz a sua parte. Pega todo o meu sangue no muro. Eu faço a arte. Tá suave, truta. E eu te mostro a rima boa. Eu provo que Guarulhos não é boa. Até porque meu... Aí foi confronto demais, hein, família. Pelo amor de Deus. Mano, você se fudeu. Estrela solitária. Você tá morto e nem percebeu. Eu tô morto e nem percebi. Mas eu vou além. Se eu tô morto e cê me vê. Você tá morto também. Ou seja, você tá fudido. Agora eu me apresento. O menino negro. O sexto sentido. O sexto sentido. Você arrumou teta. Senti seis beats e toque a sétima trombeta. Você não entendeu. Que agora cê vai pra lona. Não só tava maravilha. No Bum Bap eu sou a nona. Um, dois, três. E o próximo é o Prado. Tá ligado? Que eu sei que cê apanha. Você falou Edelwell. Se Edelwell você nunca me ganha. Já que cê fala de gang. O Blackout que já mata os famosos na norte. Então hoje o Edelwell. Pede pra gang do Black no drop. Gang do Black no norte. Mata os famosos na norte. Infelizmente você não acertou esse drop. Agora é a hora do corte. Pega a lâmina. Tá ligado que agora eu mando bem. Ele faz um drop no beat. É a pena que eu faço também. Vai. Vai. É o Bingão, né, vaga. Sabe por que que agora não desenvolve? Porque o Prado na batida mata você. Sem precisar do revólver. E não preciso de um fuzil. Na rimar sem que você me viu. Pobre escombar eu trafico rima. Sou o maior traficante do Brasil. Maior traficante do Brasil. Mas aí, rapaziada, ele tá à toa. Uma rima boa do Prado, vocês viu? Corona é o Carrilho. Esse cara aqui tá metendo uma banca. Acho que ele é Carrilho e Corinthians. Você não vai me ganhar na retranca. Eu não tô na retranca. Eu jogo com os onze no ataque. E agora você perde pro Prado. Tá ligado? Você sente o baque. Sabe por que que você já perde? Com certeza você tá na sede. Aqui não tem retranca. É os onze na linha. Os onze jogador na sua rede. Você tá ligado, parceiro? Que cê é um esteco. Eu sou atacante. Te tenho um elástico. Cê zagueiro, bote seco. Mas aí, cuzão. Cê manda ataque. O apola, ele traz a resposta. Eu sou Messi. Você é Boateng. É um triple meu. E você cai de costas. Você é o Messi. Tá ligado? Cabeçada do Zidane. Cê cansou de jogar. Tá vivendo do bom. Você aposentou em Miami. Sabe por que que agora eu te bato? Vou te fritar que nem um steak. Sou Neymar. O ousadia e alegria. Vou me aposentar na Araba que nem Sheik. Ha! Que nem Sheik. Ganha dinheiro, mas joga mal. E além de tudo, tá sendo mau caráter pra cacete. Tá ligado? Você é o Neymar. Entendi na improvisação. Agora tá explicado o Prado. Por que seu nível tá caindo no chão? Ai! Tá caindo pra se levantar. Você quer... Você tá ligado. Encaixo no beat. Mano, a gente não assistiu essa batalha do Quarteto do Prado e do Apolo, mano. Lembra que caiu a live? A gente podia assistir daqui a pouco, hein. Só olhava a presença que eu sei que cê treme. Antigamente o beat era o limite. Hoje eu espanco o drop na base do Afrobeat. Na base do Afrobeat, você já sabe que você não é defensa. Ele falando até de Afrobeat. Já o Blackout é rincol sapiência. Ele falou que o Blackout correndo. Você já sabe que eu sou sagaz. Só que você é gordinho. Se eu correr, cê não cansa nunca mais. Eu sou um gordinho porque eu não corro mais. É que eu bebi muita cola, tinha muito gás. Mas quero que se foda. Esse é seu argumento. O que eu tenho de tetinho é o que eu tenho de talento. Meu Deus! Nada... Porque nosso time é o melhor. Ninguém vai ganhar dos Galácticos. Quarteto fracassado contra o Quarteto. Fantástico! Então demorou. Só que não é isso mesmo a fita. Se você quer alcançar esse tempo de corre, mulher, vê se se estica. Cê não entendeu? Descarrega o pente. É por isso que ele vai pra vala. O que ele faz com o pente cheio? O guerrilheiro faz só com uma bala. Só uma bala nunca me acerta porque eu já tô de colete. Só que colete é a prova de fala. E é por isso que eu dou um cacete. Sem tempo de corre, cê é um arrombado. Eles têm muito tempo, nós têm muito resultado. Vem na maldade. Já chego no palco, cê sabe, eu mando na moral. E aqui na minha frente, cê sabe, os dois caras que também foi pro nacional. Explica pra esses caras que ele está no compasso. Que ir e não ganhar é pagar a puta e dar um abraço. Só que você tá de brincadeira aqui. Coisa feia falando de caminhada alheia. O nacional não do CROI. Valeu lembrar uma pergunta a Renanzinho. Quando que cê pisou lá? Mas eu rimo sem caô. Falando sobre um título que eles não ganhou. Ano que vem nós conversa que lá eu vou. Cê esfagou a puta, chegou no quarto e não gostou. Vai gozei antes, cê pode parar pra ver. Só que o Jota te ganhou. Ele que fudeu você. Não esquece uma coisa. Pisei no nacional. Mas fala comigo quando ganhar o estadual. Bixi, agora é carteirada porra por ano inteiro, hein. No final o tic tac tá batendo na sua cara. Tic tac é um caralho. Meu mano é sem caô. Vai precisar de tic tac pra anestesiador. Tá achando o quê? Capacho. Esse palco aqui é muito alto e seu talento tá lá embaixo. Mas não ganha um round. Talento embaixo porque eu vim do underground. Por isso mesmo que eu rimo no instrumental. Sou underground. Não preciso fazer você de degrau. Sou underground. Mas eu faço rima de Detroit. Eu sou a Maria. Sou a rainha do tic tac. Se achar o melhor aqui na norte. Esquece aquele aplicativo no pescoço. Mas só corte. Falou de tic tac na trilha. Lá que eu tô pagando as contas da minha família. Por isso mesmo. Entende a poesia. Não fala do meu corre que nele cê não sabia. Palmas pra ela. Meus parabéns. Ela só consegue o corre. Crescendo nas costas de alguém. Tem que ter um corte seco nisso aqui, hein. Ha ha. Por isso mesmo. Entende a poesia. Não fala do meu corre que nele cê não sabia. Palmas pra ela. Meus parabéns. Ela só consegue o corre. Crescendo nas costas de alguém. Sem precisar de costas. Se prepara. Minha palma é diferente. Em vez do mic. Minha palma vai na sua cara. Nas costas de alguém. Fala pra Maria. Se não fosse o Samuel. Ninguém nem te conhecia. Não tem mais festa. Mas eu vou procurando que ele não elabora. E toquei. Até porque eu vou batê-lo. E você sabe bem. A festa eu faço agora. Lembra da SMS. Parceiro, eu causo a revolta. Você não roubou o meu cheque. Eu vim pegar essa porra de volta. Ai, ai, ai. Aí foi coisa... Uma decorada não me contagia. Tudo que eu faço vicia. O teu cheque não tá comigo. Ele foi pra Maria. Eu perdi de você. E eu perdi pra ela. Seu verso é pior. Agora a pergunta vai ser pra você. Pra retarante. Leva uma retada, doutor. Repetiu a rima. Mas você sabe bem. Que hoje eu vou além. O cheque tá com a Maria. Olha que engraçado. Nela eu bati também. Vocês estão entendendo. Como é que hoje eu sou sanguí. A EMC de suporte. Ninguém te suporta mais. Nossa. Caralho. Caralho. Eu não entendo. Eu não compreendo. Quando eu rimo com esse boçal. O jogo de vocês é só repetir rima. Parece que virou crime. Fazer rima original. Mas eu vou mandando... Ô, mano. Eu falo que a galera tá pegando no pé extremo assim, né? Do Shamuka. Porque, mano. Ele mandou a rima boa pra cacete, mano. E ninguém deu a mínima. Essa rima dele foi muito boa, mano. Caralho, eu não entendo. Eu não compreendo. Quando eu rimo com esse boçal. O jogo de vocês é só repetir rima. Parece que virou crime. Fazer rima original. Mas eu vou mandando bem. Pois é o que tolero. Três Maria no meu time. Três Maria no inferno. Ué, eu não tô entendendo. Hoje aqui eu causo seu fim. Ai, não sei o que. Vocês roubam a rima. Mas quem que pegou a rima do Davi? Ah, pelo amor de Deus. Ah, que agora cê leva pavoro. É que cê tá tomando o coro. Cala o sabô que encolhe o choro. Nossa, mano. O Lino foi cruel, tá? Lino foi cruel, viu? Crueldade. É a soma dos catetos. Não altera a hipotendusa. Cês não vai ganhar de nós. Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Da tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade da minha mídia Metade da minha mídia Vai deixar, pai Mano, o Apollo e o Playstation Foi demais aí Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia, quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só cê Ele, ah Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pô Ai, ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso Cusão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal Sim Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa Nada a ver Oh, 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 oh Aí, aí, demorou Até agora eu não peguei muito assim Não sei Mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia também No ano que vem Aniversário Sou os melhores MC Cê só perde na primeira O que cê tá fazendo aqui É, cê não ganha mais Você tá achando Que isso é eficaz Na primeira fase O Liuvi sempre toma um pau Exatamente o que você fez No nacional Nossa Nossa Ô, Kroy Todo mundo fica assim agora Vai deixar Vai deixar E mais em 3 2 1 Vem, vem Sim Qual nacional Que eu tava classificado Ganhei o estadual E virei o melhor do estado Era pra você Ter participado Só que desde criança Você tá aposentado Que Nossa Já começou falando De nacional Os arrombados Qual nacional O que você perdeu Por Prado Camisa Tartaruca Ele é fã-boy do JP Eu vou matar o seu ídolo Depois de você Mas você só travou Na sua entrega Vem comigo Cê não vale a moeda Ia ganhar o nacional Só que cê treme Pra ganhar o nacional Te faltou alguns KM Uai Só cita o TMC Yeah, yeah Vamos lá Todo mundo anima dança Nem tem alguns Que ali Que superestimaram Se cê não entendeu A minha rima é verdadeira Pra você Faltam os KM E pra você A estrada inteira Tava provocações Em essa noite Não pô, tamo ao vivo Os negos chiques Eu não quero saber Quem é branco ou preto Eu quero saber Quem de verdade Fez o seu free Eu quero saber Quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone E decidiu sorrir Eu quero saber Quem tava correndo E não parou de correr Mesmo quando foi cair Sabe por que Que o meu nome Mano é branquinho Porque você é caneta Minha função é corrigir Nossa Essa foi muito monstro Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque Esses cara vai perder Sabe por que Que você é mó devente O Barreto salva a vida Da plateia O Breno Se o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha Meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar Minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo Meu mano Essa derrota vai passar Na Rede Globo Nunca que vai dar Um branquinho na minha mente Porque nego chucro Não fecha com branco bombo Mano A gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário A gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui Você treme a perna na minha frente Parece que o negro Não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E você fala Eu tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é pleno assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu quis só mais tempo Tomei tiro de verdade E eu gui Você matou os querulenses É No regional você nos causou dom Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa você bem só em casa Yeah 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 Go 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 Continua a falar até do Dom Pre Que tá rimando várias vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense meus melhores fregueses Guarulhense meus melhores fregueses Sabe por que que essa guia é tão chato É porque eu sou seu freguês Estou acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar Eu faço improvisação Eu sou um freguês e tô no seu restaurante O prato que eu quero é a cabeça do patrão Você pediu o prato, disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano, eu vou matar esse cara porque ele é chato Ele falou de prato, realmente, sabe por que cê é um loque? Se é prato, eu tô virado a paulista porque nós vai ganhar a Ragnarok Ganha a Ragnarok, cê tá ligado, parceiro, que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse, eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok e eu sou Thor, é digno de tá na minha mão Só que na batalha agora, esse cara é um frustrado Eu tava ansioso por esse momento, trocando o perdão e chama já saber Essa batalha vai ser caseirada, essa batalha é nada com nada É assunto nacional, não sei o que, ou isso vai ser as rimas trocadas Até porque no começo do ano você ganhou cita de um problema meu Falou que a criança que quisesse ir pro nacional se virando, não ia eu Por isso agora que eu vou te falar E é que nessa caminhada, e você que tentou ir pro estadual, botou barro o ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada, todo mundo viu Eu honrei minha quebrada e honrei o Brasil Honrei o microfone, não o fuzil Pior é eu que perdi ou você que nem competiu Quem será que tá valente? Por isso que agora você vai tarde Rimando rapidão, eu tô na improvisação Você parte pro João, meu nome é da Espenite Eu prefiro morrer como homem do que morrer como covarde Covarde? Você tem certeza de que causa o hematoma Pra quem não sabe, eu não tentei porque no começo do ano eu tava em coma Depois que eu acordei, eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade e eu te dou um choque de realidade Choque de realidade é um homicídio Você tá vindo, come, deu tempo pra gravar vídeo Eu não tô entendendo, vou dizer Tá vindo, coma, então coma essa rima pra você Comi, olha como eu comi E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas que estão uma cantiga Seu arima não encheu Mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa, que força E tem um rei me esperando lá em casa E tem princesas fazendo parte a poncheia E tem uma rainha muito feliz na plateia Mano, o Jota laçou nesse round, hein, mano? Mas é nesse momento de fazer metáforas que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah, você tá falando do seu pai Falar de nacional e fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha é assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que você não tive na cultura Bom, você não teve argumento e nem postura Você curte cadeirada, guri vai tomar no cu Melhor MC do ano O Zadred tá de azul Ave Maria Que batalhão, hein, mano? Caralho, melhor X1 da noite, família? Mano do céu Que X1 foi esse, hein, mano? Papo reto Absurdo, mano Nossa, essa é a Norte Ragnarok Foi absurdo, né, mano? Fiquei muito puto quando caiu a live Que eu tava Querendo ver cada rima Cada flow Cada sílaba Cada... Tá ligado? Mas, mano do céu Foi, de verdade Um dos melhores eventos do ano, mano Um dos melhores eventos do ano, mano Papo reto O X1 era muito bom, né, mano? A logística Desse evento foi Fantástico, mano Foi incrível Já tô ansioso pelo ano que vem já, mano Olha isso Olha aí 2023 Dia 26 Já tô ansioso pelo próximo Norte Ragnarok, hein, mano? Próximo Norte Ragnarok Caralho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau